Enxuto, fazer o melhor para você é da nossa natureza. No domingo 17 de junho, Cosmópolis recebeu o nono encontro de carros antigos, que foi promovido pelo professor e vereador Lebrinha. O evento recebeu a visita de aproximadamente 200 veículos de todo o estado. Muitas famílias inteiras vieram prestigiar o evento. Carros raros, como o Chevrolet Malibu conversível, puderam ser vistos durante todo o evento. Durante a tarde, também aconteceu a tradicional feira de artesanato e uma feira de peças antigas, conhecida como Comércio de Pulgas. Para fechar o evento, o público pôde acompanhar um grande show com a banda Bang Bang.